Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do BASA, Banco da Amazônia. E só para lembrar vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas, com os slides que eu utilizo em aula, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai estudar agora o Banco Central do Brasil, o BASEN. Aí a gente tem que saber que dentro aqui da estrutura do sistema financeiro nacional, o Banco Central está nesse papel de supervisor das instituições financeiras, aquelas que atuam no mercado de moeda, de crédito e de câmbio. Porque no mercado de capitais, a atribuição aqui é da Comissão de Valores Imobiliários, tá? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender como é que o nosso Banco Central do Brasil atua, a gente tem que entender aqui algumas funções clássicas de bancos centrais. Porque a gente não é o único país que tem um Banco Central, né? Na verdade, vários países têm os seus bancos centrais. E esses bancos centrais, eles desempenham um papel relevante na economia de um país. Porque são a eles confiado o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito na economia, segurando o poder de compra da moeda nacional. Geralmente, então, os bancos centrais, eles desempenham as seguintes funções. Vamos lá. Eles desempenham a função de banco do governo, de banco dos bancos, executor da política monetária e supervisor do sistema financeiro nacional. Então percebam, né? Que o Banco Central, ele é um supervisor. Mas além disso, bancos centrais, de uma maneira geral, eles têm outras funções que apenas aquela de ser supervisor, tá? Como o banco do governo, por exemplo, os bancos centrais, eles são depositários das reservas internacionais. Pensando aqui no nosso Banco Central, ele é o depositário do que o nosso país tem de reserva internacional. Por exemplo, dólares, né? Os dólares do nosso país vão ficar depositados no Banco Central do Brasil. Aqueles dólares que são do governo. Banco dos bancos. Aqui eu tenho o Banco Central oferecendo empréstimo para as instituições financeiras, né? Se as instituições financeiras, elas estiverem, daqui a pouco, com alguma dificuldade financeira, não tem liquidez, elas podem solicitar empréstimo aos bancos centrais, porque eles vão fornecer esse empréstimo e nessa função, então, eles atuam como banco dos bancos. Executor da política monetária. Ele também implementa medidas para o controle da moeda na economia. Afinal, né, é a eles confiado o dever de regular o volume de dinheiro. Então, executando a política monetária, eles vão estar trazendo, então, o controle da moeda na economia. Daqui a pouco vai controle da inflação ou desenvolvimento econômico do nosso país. E, além disso, né, aquela função, então, que está aqui, né, que caracteriza ele como supervisor. Ele, os bancos centrais, eles supervisionam e fiscalizam as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Então, funções clássicas aqui dos bancos centrais. Vamos falar sobre o nosso banco central, o BACEN, tá? Primeiro, ponto importante, ele é uma autarquia de natureza especial, né, uma autarquia federal, eu também coloco isso, caracterizada pela ausência de vinculação ao Ministério. Primeiro ponto, tá? Banco Central do Brasil, ele não tem vinculação a nenhum Ministério. Até pouco tempo atrás, ele tinha vinculação ao Ministério da Fazenda. Hoje em dia, ele não tem mais essa vinculação. Pela ausência também de tutela ou de subordinação hierárquica. Além disso, eles também são caracterizados, o nosso, na verdade, o Banco Central do Brasil, ele é caracterizado pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Ele tem autonomia técnica, tem autonomia operacional, administrativa, né, pra editar como é que vão funcionar o seu quadro funcional, e financeira também. Pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade desses dirigentes nos seus mandatos. A gente já vai falar sobre como é que funciona aqui o cargo de diretor do Banco Central. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, tá? O Banco Central, ele é composto pelos diretores, né? A gente vai ver quem são esses diretores. Mas além disso, eu também tenho todo o quadro funcional do Banco Central do Brasil, tá? Que são as pessoas que trabalham lá, que entram através de concurso. Mas o Banco Central mesmo, né, a figura de supervisor, de banco dos bancos, são esses diretores, são eles que vão trazer as principais medidas aí, trazer as principais atribuições do Banco Central. Então, resumindo aqui, a gente pode colocar, né? É uma autarquia especial, e eu ainda coloco aqui do lado, né, que é uma autarquia federal. Não é estadual, né, não é municipal, é federal. Autonomia do Banco Central, a estabilidade dos membros, e a sede do Banco Central do Brasil, ela é em Brasília, tá? Então, a sede aqui do Banco Central do Brasil, em Brasília. Qual que é o objetivo fundamental do Banco Central do Brasil? Isso está em legislação, tá? A assegurar a estabilidade dos preços. Ele é o principal executor das políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele vai lá e formula a política da moeda e do crédito, né, visando aqui a estabilidade da nossa moeda e também o desenvolvimento econômico do país. Isso quem faz, quem formula, é o Conselho Monetário Nacional. Uma vez que essas políticas estão formuladas, no tocante à política monetária, principalmente, cabe ao Banco Central do Brasil executar essa política, afinal, o objetivo fundamental dele é assegurar a estabilidade dos preços, controle da inflação. Então, o Conselho define, Banco Central, ele executa essas medidas. Além do objetivo fundamental, que é esse que a gente acabou de ver, de assegurar a estabilidade dos preços, também são objetivos do Banco Central do Brasil, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. E muito cuidado aqui, tá? Porque quando eu falo zelar, eu posso ter um verbo que ele cabe tanto para o Conselho Monetário Nacional, como para a CVM, além do Banco Central, como a gente está vendo aqui. Se eu falei zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, é um objetivo aqui do Banco Central, tá? Se eu falei zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, tá? Muito cuidado. Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer um crescimento econômico, mas a gente não quer de qualquer forma, tá? A gente quer um crescimento que ele seja, de certa forma, não vou dizer estável, né? Mas que ele não flutue, né? Por exemplo, eu posso crescer economicamente da seguinte forma, né? Eu saio aqui de um ponto zero, né? Pode ser um ano X, né? Pode ser o ano 2000. E aqui pode ser o ano 2030, por exemplo. E eu quero que a minha economia, ela cresça durante esse período, né? Ela vai sair de um ponto aqui para um ponto aqui. Isso é uma forma de crescimento. Uma outra forma de crescimento que eu tenho da minha economia, saindo do ano 2030, aliás, do ano 2000 para o ano 2030, é esse tipo de crescimento aqui, né? Também é um crescimento, mas ele aqui está com uma série, né? De altos e baixos. E quando a gente cresce alto, é bom. Mas agora, quando a gente tem essas quedas aqui, é muito ruim. Sobretudo, aos mais pobres, né? Porque as empresas, em uma situação onde a gente tem uma queda econômica, muitas vezes elas começam a demitir as pessoas. E aí a gente tem o maior nível de desemprego, o menor nível de renda na economia, o menor nível de consumo. Então, de certa forma, é interessante que o nosso país, ele cresça com uma certa... Com poucas flutuações, né? Cresça quase que de maneira estável, mas crescendo de maneira contínua ao longo do tempo. E cabe ao Banco Central do Brasil, então, suavizar essas flutuações aqui do nível da atividade econômica para que a gente tenha um crescimento econômico aí contínuo e também que não sofra dessas altas e baixos. Também é o objetivo aqui do Banco Central fomentar o pleno emprego, né? Que é conseguir colocar, então, uma situação onde muitas pessoas estão empregadas. Não vou dizer todas as pessoas, porque isso, obviamente, é muito difícil. Mas um nível de desemprego de 5%, 6%, 7%, que também já é difícil de ser alcançado. Mas aí o Banco Central atua no sentido de fomentar o pleno emprego para que a gente consiga chegar nessa situação onde poucas pessoas estão desempregadas. Bom, o Banco Central, o que a gente tem que começar a entender aqui dele? Ele é responsável, então, por ser o supervisor das instituições financeiras, né? O Conselho Monetário Nacional vai lá, define diretrizes e o Banco Central vai fazer a fiscalização das instituições. Mas, além disso, a gente acabou de ver que ele também é o principal executor das políticas do Conselho Monetário Nacional. Então, além de ter esse papel no sistema financeiro nacional, o Banco Central também tem um papel na condução das políticas econômicas. especialmente na política monetária, tá? E a gente sabe que o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por definir a meta de inflação. A meta de inflação aqui no nosso país, ela utiliza o IPCA, que é um índice de inflação utilizado para medir quanto foi a inflação em um determinado ano. E aí, né? Se o Conselho Monetário Nacional, ele vem aqui e define, né? Ele define isso três anos antes, no mês de junho. Se ele vem aqui, ele define que para daqui três anos, a meta de inflação, ela vai ser de... Vou colocar aqui, né? 4% ao ano. O Banco Central do Brasil, ele vai ser o responsável por garantir que a gente tenha uma inflação nesse nível aqui, tá? Então, vamos lá. As metas de política monetária são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil, conduzir a política necessária para o cumprimento dessas metas estabelecidas. O Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação e o Banco Central do Brasil, ele deve alcançar, tá? E aí tem um ponto importante. Vamos supor que a meta, ela foi definida em 3% ao ano, tá? É o que, a princípio, poderia acontecer aqui de inflação dentro do período estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Mas também é definido o que a gente chama aqui de um teto. Um intervalo aonde, se o Banco Central, ele não conseguir entregar o centro da meta, né? Que são esses 3%, vamos pensar que o intervalo aqui, ele é de 1,25 pontos percentuais. 1,25 para mais 3, isso vai dar 4,25 aqui e vai dar 2, 2 não, né? 1,75 aqui, tá? Então, eu tenho 1,75 de, no teto, no piso aqui, né? Na verdade, 1,75 aqui e 4,25 aqui no teto. E eu tenho esse intervalo todo aqui, que é considerado, que se o Banco Central do Brasil, ele não conseguir entregar uma inflação no centro, mas se ele entregar dentro do intervalo, a gente entende que ele cumpriu a meta de inflação do Conselho Monetário Nacional. Agora, se acontecer de ele entregar, né? De ele entregar, eu digo no sentido de que for verificado, medido pelo IPCA, que o percentual de inflação, ele está fora desse intervalo, né? Daqui a pouco a inflação, naquele período que foi estabelecido, ela foi de 6% ao ano. Está fora desse intervalo, ultrapassou o teto. Ou se a inflação, ela foi mais baixa, ela foi de 0,5%. Está abaixo desse piso, do intervalo. Também não entregou da meta. Porque pode até parecer bom a gente ter pouca inflação, talvez até um cenário de deflação, mas a inflação, ela é um combustível para que a nossa economia cresça. Se a gente está com uma inflação muito baixa, isso significa que as pessoas não estão consumindo. E pode ser que a gente não tenha aquele crescimento na economia, porque a gente não está tendo, então, o consumo das pessoas, um maior nível de atividade econômica. Então, uma inflação que ela seja, de certa forma, baixa, mas controlada, ela é boa para o nosso desenvolvimento econômico aqui no nosso país. Agora, ela é muito baixa, pode não ser interessante, até por isso que é estabelecido, sim, um piso para a inflação dentro desse intervalo. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai lá, ele determina o centro da meta e também o intervalo aqui, pelo qual, se o Banco Central ele entregar uma inflação dentro desse intervalo, ele vai cumprir a meta. Se a inflação, ela exceder o teto previsto anualmente, situação de 6% ao ano, nesse intervalo que foi definido aqui, o presidente do Banco Central, ele deve apresentar justificativas do porquê isso aconteceu, por que a inflação não ficou dentro do intervalo definido. Daqui a pouco, não deu, com as medidas que ele executou, ele não conseguiu entregar, e aí ele vai ter que explicar o porquê disso. Mediante uma carta aberta dirigida ao presidente do Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai lá, vai explicar os motivos e a população vai conseguir, então, entender por que ele não conseguiu. Essa carta é aberta para que todos consigam ver, até porque é uma função muito importante no nosso país, de entregar essa meta de inflação. Bom, o Banco Central, como eu já falei para vocês, ele é composto por uma diretoria, aonde a gente vai ter diretores. Essa diretoria, ela tem um total de nove membros e um desses membros é o presidente, cada um responsável por uma diretoria. Aqui eu tenho as diretorias, então, do Banco Central. Eu tenho a presidência, a diretoria de administração, diretor de administração, diretor de assuntos internacionais, diretor de fiscalização, de organização do sistema financeiro de resolução, diretor de política econômica, de política monetária, de regulação, de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Então, percebam que eu tenho cada diretora que ele tem a sua atribuição que vai se encaixar aqui nas atribuições do Banco Central do Brasil. A gente viu que o Banco Central do Brasil ele tem aquelas funções clássicas do Banco Central, dos bancos centrais. Então, para isso, cada diretor vai ficar meio que responsável por uma dessas atribuições dentro aqui dessas diretorias. Bom, falando sobre eles, sobre os diretores, tá? Cada um dos diretores do Banco Central do Brasil ele é nomeado pelo presidente da república, nomeado pelo presidente da república, aqui não é o presidente do conselho, tá? Para um mandato fixo de quatro anos, que pode ser reconduzido uma vez por decisão do presidente da república. Todos os diretores eles têm que ser aprovados pelo Senado Federal, tá? Então, diretor do Banco Central ele é nomeado pelo presidente e ele precisa da aprovação também do Senado Federal. Bom, duração do mandato é de quatro anos e como a gente viu pode ser reconduzido uma vez de uma maneira que um diretor do Banco Central pode ter o seu mandato chegando até oito anos. Agora a gente tem algumas regras algumas regras aqui no tocante é como é que funciona esse mandato dos diretores, tá? O presidente do Banco Central que é um diretor também ele inicia o seu mandato no início do terceiro ano de mandato do presidente da república. Tá? Então, eu tenho essa linha temporal aqui só para vocês entenderem aonde eu tenho o primeiro ano de mandato segundo, terceiro e quarto ano de mandato do presidente da república tá? Ele também tem um mandato de quatro anos que se ele for reeleito ele também vai ter mais quatro anos mas quando ele começa então eu tenho o primeiro ano de mandato segundo, terceiro e quarto o presidente do Banco Central ele vai iniciar o seu mandato no início do terceiro ano de mandato do presidente da república então passou um ano passou dois anos aqui eu começo então com o mandato do presidente do Banco Central do Brasil tá? Lá no dia primeiro de janeiro então olha só se eu tenho uma situação onde o presidente da república trocou né? Ele não foi reeleito não foi um caso de reeleição ele vai ter que atuar nos dois primeiros anos aqui com o presidente do Banco Central que foi escolhido né? que foi nomeado pelo presidente do mandato anterior do presidente da república anterior tá? Então o novo presidente ele vai atuar com o presidente do Banco Central que foi nomeado pelo presidente da república antecessor pelo período de dois anos aí a partir do terceiro ano ele pode então nomear um presidente do Banco Central da sua do seu mandato aqui tá? E daí ele também o presidente do Banco Central vai ter um mandato de quatro anos e se trocar o presidente aqui o novo presidente ele vai ter que atuar também com o presidente definido por esse nosso presidente da república é muito presidente em uma fala só tá? Mas é isso qual que é o ponto disso tudo né? Que o mandato do presidente do Banco Central ele não coincide com o mandato do presidente da república isso pra reforçar aquela ideia de imparcialidade do Banco Central de ausência né? De vinculação de subordinação de qualquer tipo de coisa pra é... pra garantir a autonomia do Banco Central essa é a ideia por trás dessa forma aqui de não coincidir o mandato do presidente e além disso tá? A cada ano do presidente da república dois diretores do Banco Central vão iniciar os seus mandatos tá? Então aqui eu só tenho uma regra diferente no primeiro ano de mandato do presidente da república dois diretores vão começar mas eles vão começar no dia primeiro de março e aí a cada ano eu tenho mais dois diretores né? Entrando aqui com o seu mandato e daí vai ser também no dia primeiro de janeiro de maneira que no terceiro ano além dos dois diretores eu também vou ter o presidente do Banco Central iniciando seu mandato é assim que funciona tá? É importante saber porque isso está previsto na lei complementar 179 de 2021 que foi a mesma que tirou a ausência de vinculação do Banco Central a qualquer tipo de ministério e reforçou essa ideia de autonomia tá? Então é importante saber aí como é que funciona essa dinâmica aqui dos mandatos Bom os diretores né? Uma vez que eles vão ser nomeados como diretores eles tem que preencher alguns requisitos não é qualquer pessoa que pode ser um diretor do Banco Central quais são esses requisitos? Primeiro reputação ilibada né? tem que ter uma reputação muito boa não pode ter condenação tem que ter uma carreira sólida notória especialização em assuntos econômicos financeiros até porque esses diretores eles vão ser responsáveis por executar por conduzir a política monetária então eles tem que ter essa especialização em assuntos econômicos financeiros e o outro requisito é o que a gente já falou tá? Uma vez que eles são nomeados eles tem que ser aprovados pelo Senado Federal tá? Os senadores eles são escolhidos pelas pessoas representam em a sociedade e eles então vão ver se de fato essa carreira ela é ilibada se eles tem essa especialização esse processo de aprovar é o que a gente chama de sabatina que é quando os senadores eles vão votar pra formalizar essa escolha aqui então do diretor do Banco Central uma vez que eles aprovam aí o diretor ele inicia o seu mandato tá? E uma vez que eles estão nos seus mandatos quando que os diretores do Banco Central eles vão perder o cargo ou vão deixar o cargo porque eu falei aqui no início uma característica atual do Banco Central é que seus diretores eles têm a estabilidade durante os mandatos a investidura a termo como a gente acabou de ver e também a estabilidade durante seus mandatos em outras palavras não é tão simples assim pra que um diretor do Banco Central ele perca o seu cargo porque se fosse simples assim a cada presidência que a gente tivesse o presidente poderia ir lá e tirar os diretores que estão lá pra colocar aqueles que sejam daqui a pouco da sua equipe econômica e aí não teria aquela ideia do Banco Central ter a sua autonomia não pelo menos da maneira como está lá na legislação tanto é que lá mesmo fala que os diretores do Banco Central eles só vão perder o seu mandato em casos de enfermidade quando eles ficarem doentes a pedido próprio que é a exoneração eles pedem pra sair cometer algum crime que o impeça de exercer cargos públicos a pessoa foi lá e cometeu o crime ela já não vai mais ter a reputação ilibada vai perder o cargo também comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos esse é importante o Banco Central ele tem como objetivo fundamental o controle da moeda se os diretores do Banco Central eles não estão conseguindo cumprir isso ou então de entregar aqui a meta que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional se de maneira recorrente e comprovada os diretores eles não estão tendo um desempenho que seja suficiente eles também podem perder o cargo mas fora isso eles têm a estabilidade dos seus mandatos garantida e eles não podem ser destituídos apenas pela simples vontade eles precisam então seguir esse rito aqui bom quais são as principais competências do Banco Central e desses diretores que estão lá vamos lá emitir moeda papel e moeda metálica aqui eu já chamo atenção quando eu falo emitir moeda eu não estou falando da moeda metálica apenas a moeda metálica e a moeda papel que é o dinheiro em espécie como a gente conhece o Banco Central ele faz essa emissão e o que é a emissão? a emissão ela consiste no processo econômico de inserir moeda no meio de circulação agora a impressão da moeda que é outra coisa é o processo físico e esse cabe a casa da moeda então o Banco Central um exemplo aqui bem simples só para a gente entender o Banco Central ele diz que agora a economia vai ter mais mil reais por exemplo isso é emissão de moeda mas para que esses mil reais eles cheguem na economia talvez seja necessário fazer a impressão dessas notas e aí a impressão que é o processo físico cabe a casa da moeda emissão Banco Central processo físico impressão casa da moeda executar os serviços do meio circulante o Banco Central ele também tem essa função o que seria esse serviço do meio circulante? então se por exemplo precisar trocar algum tipo de nota porque ela está danificada fazer essa moeda chegar até também aos bancos comerciais isso seria serviços de meio circulante e cabe ao Banco Central essa competência aqui determinar os percentuais dos recolhimentos compulsórios de até 100% dos depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras o percentual de recolhimento compulsório é um dinheiro que as instituições financeiras elas têm que recolher no Banco Central quando elas captam através de depósito à vista ou de outros títulos e aí o Banco Central ele vai determinar qual que é esse percentual que elas têm que manter lá no Banco Central inclusive tá isso é um instrumento de política monetária o detalhe é que esse percentual ele pode chegar até 100% quando for depósito à vista conta corrente e até 60% quando não for depósito à vista além de determinar esses percentuais ele vai lá e recebe esses recolhimentos compulsórios tá então se foi determinado por exemplo que o compulsório ele é de 20% pra depósito à vista e a instituição financeira que está aqui né fazendo o que a gente chama aqui de intermediação financeira captando do agente superavitário e emprestando pro agente deficitário lembrem né que o agente superavitário ele vai depositar um valor lá na instituição financeira se esse valor for de 100 reais e ele for depositado em uma conta corrente desses 100 reais 20% ou 20 reais né 20 reais vai ficar depositado lá no Banco Central e aí a instituição financeira ela não vai mais poder emprestar os 100 reais do que ela captou mas apenas a diferença tá os 80 reais isso que é o depósito compulsório isso é aqui a gente determina o percentual e além disso o Banco Central ele recebe também esse valor aqui bom ainda aqui nas competências tá realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas o Banco Central ele não é um banco dos bancos sim em determinadas situações ele vai fornecer empréstimos às instituições financeiras ele vai também exercer o controle de crédito sobre todas as suas formas é ele que vai exercer então o controle do crédito do quanto que as instituições estão emprestando efetuar o controle dos capitais estrangeiros moeda estrangeira capital estrangeiro efetuar aqui já foi ser depositário das reservas oficiais de ouro e também de moeda estrangeira e de direitos especiais de saque Banco Central Banco do Governo depositário das reservas internacionais exercer a fiscalização das instituições financeiras ver se essas instituições estão seguindo o que o Conselho Monetário Nacional ele estabeleceu como diretriz e caso elas não estejam seguindo o Banco Central ele pode aplicar penalidades quais são essas penalidades qual que é o tipo dessa penalidade são penalidades na esfera que a gente chama de administrativo importante saber isso não é uma penalidade criminal ela é administrativa efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais que é um instrumento de política monetária porque ele controla a quantidade de moeda na economia é o que a gente chama aqui também de operações de mercado aberto quando a gente estuda a política monetária a gente vê em detalhes como que o Banco Central ele utiliza das operações de mercado aberto para controlar a quantidade de moedas circulando na economia regular a execução de serviços de compensação de cheques e outros papéis cuidado com o verbo regular em algumas situações ele aparece o Banco Central do Brasil em outras situações ele aparece para o Conselho Monetário Nacional e aí tem que saber não tem jeito se eu falei regular a execução dos serviços de compensação de cheques é atribuição do Conselho Monetário do Banco Central do Brasil exercer permanentemente vigilância nos mercados financeiros e de capitais aqui a gente também tem que ter esse detalhe que mercado de capitais aqui apareceu como atribuição do Banco Central então se eu falar em vigilância nesse sentido o Banco Central ele tem um papel no mercado de capitais prover sob o controle do Conselho Monetário Nacional os serviços de sua secretaria o Banco Central ele é a secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional e da Comoc vai fazer alguns serviços ali que são de uma secretaria como por exemplo trazer as pautas das reuniões escolher assinaturas isso quando o Conselho Monetário Nacional se reunir regulamentar de novo outro verbo que geralmente aparece aí pro Conselho mas que a gente tem que saber que também aparece pro Banco Central então regulamentar o mercado de câmbio e suas operações isso daqui tá previsto na lei 14.286 de 2021 Banco Central ele regulamenta o mercado de câmbio e também as operações que acontecem lá então vejam que as atribuições aqui do Banco Central elas podem confundir com as atribuições do Conselho Monetário Nacional não é porque a gente tem aqui as atribuições que envolvem política econômica e também aquelas que envolvem o sistema financeiro nacional e aí na dúvida na hora da prova de identificar o que é um o que é outro a gente pode de certa forma se ater aqui aos verbos tá então percebam que a maioria dos verbos aqui do Banco Central do Brasil eles trazem essa ideia de executar porque o Conselho Monetário Nacional ele não tem função executiva isso é fato é apenas normativo agora o Banco Central ele é o principal executor e aí esses verbos aqui trazem essa ideia de execução emitir é fazer executar é fazer também determinar traz essa ideia também até um pouco normativa mas aí a gente tem que lembrar que se falou em compulsório eu tenho a atuação do Banco Central ele determina o percentual e ele recebe o depósito compulsório realizar já é algo mais executivo exercer efetuar ser depositário também tá cuidado com regular os serviços de compensação e regulamentar o mercado de câmbio que são atribuições aqui do Banco Central e cuidado também com o verbo zelar porque a gente viu zelar pela eficiência do mercado financeiro Banco Central zelar pela liquidez e solvência Conselho Monetário Nacional e um detalhe importante é que tem uma atribuição que ainda está prevista na legislação que fala que o Banco Central ele pode emitir títulos de sua responsabilidade mas acontece que a lei de responsabilidade fiscal que foi editada lá no começo dos anos 2000 proibiu o Banco Central do Brasil de emitir títulos públicos depois da publicação dessa lei da LRF então por mais que hoje atualmente apareça que o Banco Central ele pode emitir títulos públicos desde 2002 através então da determinação da LRF ele não pode mais emitir títulos da dívida pública e os títulos que ele tinha emitido antes dessa data eles já foram todos resgatados então hoje no mercado não existe mais nenhum título público emitido pelo Banco Central ponto importante porque aparece na legislação não foi revogado mas é uma é uma atribuição sem eficácia porque a LRF ela proíbe que o Banco Central emita títulos públicos e aqui eu posso agora pegar aquelas competências do Banco Central e classificar ela dentro das funções clássicas do Banco Central porque eu vi que o Banco Central ele desempenha o papel de Banco do Governo Banco dos Bancos executor da política monetária e supervisor do sistema financeiro nacional cada uma das atribuições elas estão em alguma medida ou em outra dentro dessas funções uma mesma atribuição ela pode se encaixar aqui em diferentes funções olha só efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos isso no Open Mart no mercado de nas operações de mercado aberto então aqui eu tenho uma função uma atribuição uma competência do Banco Central que ela cabe quando ele está no papel de banco do governo e principalmente quando ele está no papel de executor da política monetária ser o fiel depositário de ouro e das reservas internacionais banco do governo receber os recolhimentos compulsórios e também as transferências voluntárias das instituições financeiras realizar operações de redesconto e empréstimo banco dos bancos executor da política monetária emitir papel moeda e moeda metálica exercer o serviço de meio circulante determinar os percentuais de recolhimentos compulsórios realizar operações de redesconto efetuar o controle de crédito efetuar as operações no mercado aberto função aqui de executor da política monetária supervisor do sistema financeiro nacional guardar a estabilidade e a manutenção da ordem normativa no sistema financeiro regulamentar serviços de compensação de cheques e outros papéis autorizar normatizar fiscalizar e intervir nas instituições financeiras papel de supervisor do sistema financeiro essas são as principais mas de novo não dá para a gente se apegar achando que talvez uma competência ela cabe apenas em uma função até porque o banco central ele é mais amplo do que isso então algumas atribuições elas podem se encaixar aqui em diferentes papéis mas fica muito claro que quando eu estou falando de instrumentos de política monetária eles vão se encaixar aqui na função de executor da política monetária ainda que em algumas vezes por exemplo efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos aqui eu tenho um título que é emitido pelo governo então nessa situação aqui fomentando por exemplo a liquidez desses títulos eu tenho o banco central desempenhando o papel também de banco do governo tá beleza vamos lá ainda em relação ao banco central também cabe a ele conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam funcionar no país é o banco central que vai trazer essa autorização além disso para que as instituições elas possam instalar ou transferir suas sedes ou dependências inclusive no exterior ser transformadas fundidas incorporadas ou incapadas praticar operações de câmbio o banco central ele que vai trazer a autorização para que as instituições financeiras possam fazer operações de câmbio alterar os seus estatutos alienar ou por qualquer outra forma transferir o seu controle acionário então lembrar aqui que o banco central é ele que traz essa autorização para que as instituições façam qualquer uma dessas coisas aqui e aí tem um ponto importante que mudou recentemente que se trata da autorização de uma instituição financeira estrangeira funcionando aqui no nosso país atualmente está assim o banco central ele é autorizado a reconhecer como de interesse do governo brasileiro a instalação no país de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior então aquela instituição financeira no exterior antes ela precisava de um decreto do poder executivo que reconhecesse o interesse do governo brasileiro para que ela funcionasse aqui hoje em dia não precisa mais desse decreto porque o banco central ele pode ele reconhecer como de interesse dessa instituição funcionando aqui claro que para isso vai ter uma análise técnica que o banco central vai fazer pode ainda acontecer por meio de decreto pode mas o banco central pode sem a necessidade desse decreto ele através de uma análise técnica reconhecer o interesse e trazer a autorização para que a instituição financeira estrangeira ela consiga atuar aqui no nosso país bom em resumo em relação ao banco central o que eu tenho a área dele é de moeda crédito câmbio e capitais em algumas situações a gente viu que quando eu tenho a vigilância do mercado de capitais vai aparecer ali mercado de capitais para o banco central nível dele supervisor quais são os membros eu tenho uma diretoria colegiada de nove membros aonde eu tenho o presidente e oito diretores ele tem vinculação a algum ministério? não desde a edição da lei complementar 179 de 2021 o banco central do Brasil ele não tem mais vinculação se não tem vinculação não tem tutela não tem nem subordinação hierárquica e ainda por cima né desde a edição dessa lei ele tem autonomia técnica operacional financeira administrativa e os seus diretores vamos lembrar eles tem a investidura a termo e tem a estabilidade nos seus mandatos as matérias do banco central elas são formalizadas ou seja o banco central através da sua diretoria foi lá e definiu alguma coisa se ele definiu vai ter que ser formalizado em algum documento quais são esses documentos? portarias resoluções BCB né banco central do Brasil instruções normativas banco central do Brasil e resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas quando ele atuar por exemplo com a CVM daí eles vão decidir juntos alguma coisa e aí vai ser publicada uma resolução ou uma instrução conjunta